Tá gravando Olá pessoal do YouTube Vou mostrar aqui como faz a trança e escama pra vocês no dia a dia E acesso, eu preciso de acesso, ok? É... Que lindo, vamos ver Quanto mais original, melhor, certo? Mas é o seguinte, aqui ó Vocês dividem aqui, é mó simples, hein, pro dia a dia, hein, gente? Ó Simples Você divide aqui uma mechinha no topo da cabeça Bem simples, ó Uma trança pro dia a dia, possível shopping Aqui, ó Dividiu a mechinha, você enrola ela Ok, ok, ok Ó Tá vendo? Enrola Você enrolou elas Aí você vem ver o cabelo com a mão Aí você vem na lateral aqui, ó O segundo cabelo Você alimenta ela, ó E gira aqui, ó Em torno dessa mecha que segura Aí você vem do outro lado e pega uma mechinha aqui embaixo, ó Aí vem Ó Simples, ó Gira em torno dessa mecha principal E vai indo, ó Ó, gente Olha o peitinho Aqui, ó Aí vem a mechinha Desenvolvizado Nunca fui fumar Ó Ó Você gira aqui, ó Em torno da mechinha, ó Gente, ó E vai embora, ó Simples demais, ó Isso é técnica dele, viu? Ó, eu invento Claro, acabei de inventar o negócio Tô passando Ó É lógico que eu tenho 20 anos de cabelo Ó Ó Aqui, ó Pegou a mechinha aqui, ó Gira em torno dessa aqui, ó Da principal, ó E vai indo, gente Ó Não é básico, ó Pesma a mechinha principal Isola a mecha, ó Ó Puxa na mão aqui, ó Vai girando em torno da mechinha Aí você vai no shopping, gente E arrasa Olha só Presta atenção Pega a mechinha E gira em cima da mechinha Que você tirou na multa, ó Vai indo Ó Pega a mechinha aqui, ó Boa, né? Uh, tá fazendo em casa agora, né? Ó Aqui, ó Gira em cima da mechinha E vai embora Pra quem tem você? Hã? Pra quem tem você? Não, não Isso aqui é uma coisa que a pessoa pode fazer em casa Ó, observa aqui, ó Gira Tá vendo, gente, ó Gira em torno daquela mechinha que você isolou no começo Lá, ó Aqui, ó Tá vendo? Ó Pega na parte de baixo, lá, pra dar efeito, ó Ó E gira de novo em torno da mecha principal Ó Vai girando, ó Tchuk, tchuk, tchuk Aí você vem aqui de novo Pega desse lado E vai fazendo o círculo da trança das camas Ó Sempre em torno da mecha principal Ó Ó Tchuk, tchuk, tchuk Tá dando pra ver? Ó Você vai girando, ó Você pega daqui, ó Tá? Ó Isola ela e vira em cima daquela mecha que você pegou lá no começo, ó Amarrando sempre nela, ó Gente Vai sair muito bonito Puxa pra cá Você Do outro lado você faz a mesma coisa que o seu mechinho aqui Enrola na mecha principal Tá? Tá? E deixa o efeito por conta do cabelo, né Da coloração, ó Vai enrolando na mecha principal, ó Tchuk, tchuk, tchuk Cayo, tchuk, tchuk E o outro lado, ó Cayo Bola e a minha três Tchuk, 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 tchuki Eu tenho que ensinar todas as minhas técnicas aqui, porque eu tenho bastante técnicas, entendeu? Passar um pouco, aí o pouco fica bonito. Ó, gente, ó. Devo uma mexinha aqui, ó. Gira na mecha principal. Só o único trabalho que você vai ter que fazer isso, ó. Torcer e vai torcendo, ó. Ó. Vai torcendo na mecha central. Torcendo. Na verdade, você tem que fazer um trabalho de torcedor aqui. Sempre na mecha principal, ó. Ó. Torcendo. Tchuc, tchuc, tchuc. Aqui, ó. Torcendo. Torcendo. Ó. Torcendo. Torcendo. Pa. Torcendo. Bom, depois que você torceu pra lá, deixa pra cá, aí você pega essa parte interna aqui, ó, você dá uma folgada, aí você vai pegar a parte de baixo aqui, ó, e jogar pra cá, ó, você vai dividir ela no meio, ó, dividir ela no meio, tá vendo? Dividiu a mecha no meio, aí você vai fazer assim, ó, joga uma mechinha pra cá e pega por baixo de todas as outras, uma outra mechinha e joga pra cá, ó, sempre pra lá e pra cá, ó, debaixo dessa, ó, tá vendo? Colocar, subindo no meio, ó, joga pra cá, ó, tchuk, 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 ó. Agora, isolou a mecha, reentrar essa parte na parte de baixo e joga a mecha no meio, ó, isolou a mecha, pega na outra mecha da parte de baixo e joga no meio, ó, isolou a mecha, pega na parte de baixo e joga, ó, tá vendo? Tá dando um formato de estama, ó, gente, ó, isso aí, pro dia a dia, você pode dar vários efeitos, tá vendo? Agora, eu vou pegar e afofar a outra parte aqui, ó, pra deixar igual, ó, ó, você vai, com a mãozinha, você vai ajeitando, você vai dando um efeito, ó, aí você pode pegar o grã, se for pra ficar fofinho assim, ó, e prender a hora aqui, ó. E é o efeito que deu, vê assim, ó, isso aí, tá vendo, ó, aí você pode colocar uma roupinha, tal, tal, e passear com a sua trance, ok? Obrigada.